Tudo bem? Tô gravando esse vídeo aqui rapidinho pra dar um alerta pra vocês, tá? Não caírem nesse golpe que é o Hackbox, tá? Vou te contar o que que aconteceu comigo. Eu comprei o Hackbox e acabei caindo no golpe. Então, eu vou te explicar ao longo desse vídeo o que que aconteceu, tá? Espero que você assista até o final se você tá pensando em comprar o Hackbox pra você não cair nesse golpe. O que que acontece? Eu comprei o Hackbox, né? Porque eu tava precisando de alguma coisa pra não colocar na minha TV porque eu tava pagando 100 reais de Sky, mas 45 da Netflix. E a Netflix agora só vai funcionar uma tela. E aí eu tava procurando, né? Já tinha visto o pessoal falar sobre alguns aparelhos assim que você pagava só uma vez. E aí eu fui pesquisar e vi no Mercado Livre uma promoção do Hackbox e eu comprei. E aí esperei, esperei, esperei esse produto chegar. Aí falavam que tava entregando, tava entregando. Aí quando chegou pra mim, chegou uma caixa cheia de pedra, tá? Acabei tomando um golpe, infelizmente. Paguei caro no negócio e recebi uma caixa cheia de pedra. Aí, tipo assim, eu fiquei chateada e tal, mas eu precisava do negócio. Aí eu fui pesquisar mais a fundo. Pesquisar e tal. E aí eu descobri que tem um site oficial do Hackbox. E lá no site oficial deles, tem eles lá falando, no finalzinho da página, que eles são contra a pirataria e o Hackbox só é vendido através do site oficial. E em nenhum outro lugar. Nem pelo FX, nem pelo Mercado Livre, nem pelo Facebook. Somente pelo site oficial. E aí eu não sabia disso antes. Comprei pelo Mercado Livre, tomei um golpe, né? E aí não tinha outra opção. Eu comprei e tal. Comprei pelo site oficial. E chegou pra mim em sete dias. Né? Realmente, assim, pelo menos na segunda compra chegou, né? Chegou, instalei já em casa. E tem uns dois mesmos que eu tô usando. E realmente é muito bom, é top, né? Pega tudo. Filmes, séries, canais de TV, tudo. O negócio é bom. Só que eu acabei caindo nesse golpe. Então, se você tá pensando em comprar, cuidado. Evita de comprar de qualquer lugar, tá? Compra somente pelo site oficial. Eu, inclusive, vou deixar o link do site oficial que foi pra onde eu comprei. Aqui na descrição desse vídeo. Pra tá evitando que você caia nesse tipo de golpe aí. E outra coisa, o Hackbox, ele só é, tipo, você só consegue a garantia dele, de caso você comprar e não gostar, você só consegue ter essa garantia através do site oficial, tá? Então, se você comprar de outro lugar, você pode não receber o produto. Você não tem nada aqui que, tipo, assim, fala, não, uma segurança, entendeu? Tem que ser pelo site oficial. E fora que tem o suporte, né? Do Hackbox, que tem no WhatsApp, tem pra ligação também, que é 24 horas por dia eles te atendem pra resolver qualquer problema que você tiver. Tá? Então, compre sempre pelo site oficial. É basicamente isso. Espero ter ajudado com esse vídeo. Deixa o like no vídeo pra que esse vídeo seja mostrado pra mais pessoas, tá bom?